Senhoras e senhores investidores Muito boa noite Sejam muito bem vindos a mais uma live do nosso canal Como é que estamos todos aí? Todos bem? Como é que vão os meus queridos? Senhoras e senhores, então segundo diretrizes dos órgãos reguladores Tudo que eu falo aqui não são e não servem como recomendações de investimento São apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados Aquilo que eu pretendo ou realizo nas minhas operações Portanto, não são e não servem como recomendações de investimento Tem apenas um caractere educacional ou formativo Nosso relatório semanal de análise fundamental Temos um, ou seja, fechado o mês de março Iniciamos então o mês de abril Agora, um novo trimestre Onde, na verdade Temos aqui, pessoal Caracteristicamente, tá? Isso é um dado Mais um daqueles que é Daquelas coisas que eu falo que não está escrito em lugar nenhum Que a gente Que eu sempre comento Que fazem parte da Daquelas informações que são estatísticas Mas que são relevantes para nós Enquanto operadores De mercado O mês de abril Normalmente costumam ser Meses Que tem uma característica de serem positivos Certo? Não quer dizer Isso não é como aquela situação das terças-feiras Que eu costumo sempre Não é E já expliquei O porquê que isso acontece De que forma Ou qual seria a principal razão De isso acontecer Mas normalmente as terças-feiras São dias positivos Ou seja, são daquelas informações Que nos ajudam a trabalhar Então os meses de abril Normalmente costumam ser meses positivos Então vamos lá, meus amigos Sabemos que o mês de março Não é Foi o mês onde Como nós Para quem lê o relatório sabe É o que está Por acaso está aqui escrito Alguns bancos classificaram aí Como sendo numa escala de 0 a 10 Os grandes bancos Tipo o Deep Morgan Boffa Que é o Bank of America Merlin Lynch E outros Tem uma escala pessoal Que eles Todos os meses Pontuam Vamos por assim dizer Qual é o grau de dificuldade De interpretação Do mercado Face aos acontecimentos Face ao que está acontecendo Então essa escala Vai de 0 a 10 pontos Então O grau de dificuldade De interpretação E de posicionamento Ou seja De orientação Não é Porque como eles fornecem Orientações aos seus clientes Então qual é o grau de dificuldade Então no mês de março O grau de dificuldade Estava em 10 Ou seja De 0 a 10 Esteve em 10 Então foi um mês realmente Mais difícil Onde inclusivamente Alguns bancos Disseram que não passariam Mais informações Já no mês de fevereiro Já teve em 10 Também Já em fevereiro Já disseram que até o final Do trimestre Não passariam mais Recomendações Ou instruções Sobre investimento Aos clientes Então Um mês mais difícil Um mês onde o mercado Na verdade Pessoal Teve um aperto curto Muito grande Não é Depois de uma queda Violenta Violenta Uma queda um pouco Mais acentuada O mercado Voltou a corrigir Em alta Ou seja Houve um aperto De posições curtas Um fechamento Bastante grande De posições curtas O que levou O mercado Então A zonas Mais altas Olhando Para isso tudo Então Então meus amigos Esta semana É uma semana Onde Apesar de iniciarmos O mês Temos aqui Uma série De dados Econômicos E de fatos Que são importantes Para nós Em termos De dados Econômicos O que Que temos aqui Quem é Que já deu Uma olhada Temos então PMIs Japão China Estados Unidos Temos uma série De dados Aqui Que são Importantes Ou seja Dados Econômicos Também dados Da zona euro As minutas Do FONC Exatamente Da onde Da onde Destas minutas Que a Erika Está referindo Aqui Temos então A atenção Do investidor Voltada Para que? Voltada Para tentar Identificar Qual é o sentimento Da reserva federal Americana Em relação Em relação Ao próximo Aumento Da taxa De juros Ou seja O mercado Neste momento Já desconta Ou já Prevê Tá pessoal Um aumento De 50 pontos Base Ou seja De meio ponto Percentual Para o mês De maio Essa semana Temos Uma série De discursos Quase que Todos os dias Temos membros Aqui de bancos Centrais Falando Temos Em especial Da reserva Federal Americana Praticamente Todo dia Temos aqui Alguém Falando Alguma coisa Isso Tá pessoal De certa Forma Vejam só Não acredito Apesar De que Teoricamente Podem Trazer Algum Impacto Ou Deveriam Trazer Algum Impacto Né Mas vamos Começar Assim de forma Um bocadinho Diferente Então Em relação Meus Senhores A tudo Que está Acontecendo Neste Neste Momento Se nós Olharmos Para a Semana Passada Ou Para a Semana Anterior Vamos Começar Como A gente Sempre Fala Mudou Alguma Coisa Em termos Fundamentais Ou Se mudou O que mudou O que mudou Não mudou Nada Então Vejam Então vejam Só pessoal É o que Todos Aqui Estão Estão Respondendo Tá Então Vamos Entender Uma Coisa Aqui Diante Os Senhores Acompanham Notícias Assim Como Eu No Mínimo Por Mais Que Que Você Talvez Não Não Acompanhe Tão De Perto As Informações Talvez O Quanto Eu Acompanho Mas No Mínimo Você Acompanha Alguma Coisa E No Mínimo Também Você Assiste O Jornal Da Noite Ou Você Ouve No Rádio As Coisas Que Se Passam Você Acompanha Então Em Especial O que Eu Quero Perguntar Para Você Em Relação Ao Tema Geopolítico Qual É a Situação Que Nós Estamos Hoje Ela Está Melhor Do Que A Semana Passada Ela Está Pior Do Que A Passada Ou Ela Está Igual Da Semana Passada O Que Vocês Acham Muito Pior Está Cada Vez Pior Muita Instabilidade Incerteza Pior Está Cada Vez Pior Pior A Única Possível Diferença Foi As Notícias Sobre A Inflação Ricardo Infante Cada Vez Pior Igual Certo Inflação É O Que Mais Se Fala Nuno Duarte Igual Penso Pior Né Situação Geopolítica Certo Então veja Em termos Geopolíticos Nós Já Sabemos Tá E por Que Vamos Começar Pela Geopolítica Porque Pela Geopolítica É Que Nós Vamos Olhar Para O Resto Todo Tá Bom Então Vocês Têm Visto As Atrocidades As Barbaridades Desta Guerra Na Ucrânia Nós Não Podemos Fechar Os Olhos Para Isso Que Está Acontecendo Não Podemos Ser Insensíveis Não É Muito Embora Nós Sejamos Investidores Pessoal E Como A Gente Brinca Aqui Não É Enquanto Uns Choram Os Outros Vendem Lenço Certo Ou Seja Nós Queremos Estar Do Lado Certo Do Mercado E Nos Posicionarmos Corretamente Não Podemos Ser Insensíveis Ao Que Está Acontecendo E As Atrocidades E As Barbaridades Lá Tem Se Agravado Isto É Um Fato De Acordo Não É Junto Com Isso Temos Visto Um Agravamento Do Preço Das Commodities E Não Só Petróleo Tá Quando Eu Falo Em Petróleo Não Só Petróleo O Que Mais Nós Temos Visto Aqui Tem Subido O Preço Do Petróleo O Gás Natural Tem Subido Também Os Derivados De Petróleo De Forma Geral Tem Subido E Tem Se Refletido Até No Supermercado Como Disse O JR Por Que Porque A Quem Não Sabia Então Nós Costumamos Falar Sobre Isso Aqui Nas Lives Tá A Ucrânia É O Celeiro Aqui Da Europa Onde Se Produzem Muitos Grãos É Uma Região Muito Muito Fértil E Onde A Principal Atividade Econômica Se Foca Realmente Na Agricultura E Na Produção De Grãos Ou Seja Nas Comodities Não É Então Adubos Aí Nuno Duarte Eu já Encomendar material De jardinagem Já fui avisado Dos atrasos E falhas Das entregas Então Também 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 Dos maiores Exportadores A nível Mundial Como Disse Aqui O Rui Alves E Muito Bem Então Tudo Isso Se Reflete Em Inflação Um Dos dados Que estão Contemplados Aqui No Relatório E Nós Falamos Sobre Isso Também Aqui Sobre A Situação Também Geopolítica É Que No Final De Semana O Que Que Aconteceu Na Verdade A Gazprom Chegou A Interromper As Entregas Do Gás Russo Para Alemanha Através Do Gasoduto Alguém Eu não sei Se vocês Acompanharam Isso Ou Não Mas Está Aqui Contemplado No Relatório Por Isso Que É Importante Sempre Ler O Relatório Tá Então Veja Só Toda Essa Situação Vocês Lembram Falamos Na Semana Passada O Rublo Estava Super Desvalorizado Putin Veio E Disse Assim Não Agora Quem Quiser Comprar Petróleo E Gás Russo Vai Ter Que Pagar Em Rublo Não Aceito Mais Dólar E Isso Fez Imediatamente Pessoal Com Que O Rublo Valorizasse Ou Seja Com Que Ele Se Apreciasse No Final De Semana Com Essa Cena Da Gazprom Aqui O Rublo Praticamente Voltou Aos Preços Pré Guerra Então Uma Das Coisas Que Eu Gostaria Que Os Senhores Entendessem Hoje Aqui Em Especial É Que Toda Essa Situação Geopolítica Que Estamos Vivendo Agora Pessoal De Certa Forma A Rússia Está Conseguindo Fazer Muito Mais Coisas Do Que Se Esperava Que Eles Pudessem Fazer Tá Ou Seja A Europa É Extremamente Dependente Aqui De Toda Essa Região Aqui Da Rússia E Da Ucrânia E Isso Tudo Está Mexendo Muito Com Economia E Não Só Da Europa Mas Também Dos Estados Unidos Do Mundo Inteiro Na Verdade Tá Mas Dos Estados Unidos Também Então Toda Essa Situação Geopolítica Tá Fazendo Com Que A Inflação Se Agrave Ok Na Semana Passada Tivemos Aqui Dados Do Emprego E Até Coloquei Lá Lá Telegram Alguma Coisa Para Que Os Senhores Olhassem Demoraram Um Pouco Mas Conseguiram Achar Na Verdade O Consenso De Que Havia Uma Divergência Nos Dados Que Foram Publicados Coisas Que Muitas Vezes Não São Perfeitamente Explicáveis Mas Que Acontecem E Nós Precisamos Estar Atentos Aqui A Identificar Esse Tipo De Situação Então Vamos Lá Ver Na Semana Passada Nós Conseguimos Então Identificar Exatamente Zonas Em que O Mercado Chegaria Onde Ele Conseguiria E Por Que Ele Chegaria Lá Nós Conversamos Falamos Analisamos E Tomamos Decisões E O Mercado Foi A Zona A Lugares Corretos Então Olhem Só Meus Amigos Nós Temos Falado Aqui Sobre Algumas Coisas Né E Uma Delas Aqui Eu Lembro Que Converso Que Numa Intervenção Não Lembro Já Se Foi Na Live Ou Se Foi Na Aula De Quarta Feira Rui Alves Só Comentei Hoje Por Achar Piada XTB Apenas Hoje Se Lembrar Do Euro Dólar É É Daquelas Coisas Né Rui Nós Sempre Graças A Deus Temos Conseguido Estar Um Passo Né A Frente Isso É Uma Coisa Que Temos Que Agradecer O O O O O O Nos Pai Lá Que Nos Orienta Da Forma Correta Não É Nos Da Visão Certa E Correta Do Mercado Então Pessoal Olha Só O que Que Está Acontecendo Agora Uma Vez Que O Mercado Está Ignorando Todas Essas Posições Essas Essas Situações Nós Conseguimos Então Na semana Passada Aproveitar Aqui Alguns Obrigado Rui Conseguimos Aproveitar Aqui Alguns Alguns Movimentos Né E Vemos O que Então Pessoal Veja Só Começando Aqui Pelo Nosso Pai De Todos De Todos Os Nossos Índices Naquilo Que Nós Tínhamos Falado Na Semana Passada Né Hoje De Novo Veio Aqui Dia 4 Dia 1 Dia 4 Hoje Veio Aqui Próximo De Manhã Cedo Veio Próximo Da Nossa Zona Aqui 0.32% Terminou O dia Em Máximos Então Vamos Ver Aqui Uma Coisa Meus Amigos O que É Que Nós Sabemos Então Aqui Nós Sabemos Que Fundamentalmente Alguém Usou Um Termo Muito Interessante Aqui Já Não Lembro Quem Foi Que Falou Aqui No Chat Mas Disse Que Isso Parece Uma Panela De Pressão E Alguém Escreveu Aqui Então Realmente Isto Parece Uma Panela De Pressão JR Foi 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 O Rui Fui Eu Alfredo Foi O Alfredo Foi O Alfredo É Então Olha Só Realmente Parece Uma Panela De Pressão Meus Amigos Tá A Coisa Tá Ficando Um Bocado Perigosa Certo Só Que A Ganância Tá Fazendo Com Que O Mercado Ande Atrás Dos Preços E Nós Já Vimos O Índice Do Medo Ganância Já Vimos Ele Muito Mais Embaixo Não É Aonde Que Tá Hoje O Índice Do Medo Ganância Quem É Que Tem Aí Aberto O Índice Do Medo Ganância Manoel Pinto Deve Ter O Índice Do Medo Ganância Onde Que Tá Hoje O Medo Ganância Já Deve Tá 52 Luiz Felipe Jesus Simões Olha Só Já Tá Lá No 52 Ou Seja Tá No Neutro Isso Tá Na Zona Neutra Ainda Não É 50 52 Pra Esta Está Neutro Para O Lado Direito Exatamente Ou Seja Já Tá Se Aproximando Do Grade Não É Ou Seja Já Nos Aproximamos Da Ganância Então Olhem Só Se Nós Já Sabemos Disso O Que Que Os Senhores Acham Será Que O Mercado Não Está Aqui Nos Dando Uma Possível Nova Oportunidade E Lembram Que Temos Falado Sobre Isso Quando Toda Gente Achar Que Nada Mais Tá Vai Acontecer Não É É Aí Que As Coisas Acontecem Então Vejam Só Meus Amigos O Que Que Eu Avalio Ou Qual É A Minha Avaliação Não É Apenas A Minha Opinião Como Eu Falo Sempre Tá Aquilo Que Eu Vejo Aquilo Que Eu Penso E Aquilo Que Eu Pretendo Realizar Nas Minhas Operações A Rússia Tá Reposicionando As Tropas É Um Fato Ela Não Está Recuando Isto É Mentira Ela Está Reposicionando As Tropas Reabastecendo As Tropas Porque Assim Como Putin Falou Para O Presidente Emmanuel Macron Ele Só Só Vai Parar Quando O Pessoal Se Render Ou Se Ele Vai Querer Derrubar De Qualquer Forma Tá Então A Opinião Que Que Eu Tenho Em Relação A Tudo Isso É Que Os Mercados Estão Muito Próximos De Romper Zonas Que São Importantes Tá Pessoal E Por Isso Nós Vamos Nos Reposicionar Em Termos De Zonas Em Que Nós Vamos Passar A Vigiar Agora E Vamos Operar Ou Seja A Nossa O Nos Estratagema Vamos Falar Assim Não Mudou Nós Sabemos Que A Panela De Pressão Tá No Fogo Certo E Que Ela Pode A Qualquer Momento Explodir Mas Sabemos Que A Rússia Vai Se Reposicionar Que As Coisas Vão Abrandar Um Pouco As Notícias Vão Diminuir As Sanções Vão Aparecer A União Europeia Vai Por Mais Sanções Os Estados Unidos Vão Por Mais Sanções Certo Mas Neste Meio Tempo Continuamos Aqui Com A Mesma Estratégia De Que Os Mercados Pessoal Vão Tentar Agora Com Os Resultados Empresariais Fazer Novos Movimentos Ou seja Toda Essa Situação Geopolítica Toda Essa Situação Da Inflação Toda Essa Preocupação Ela Ela Vai Não É Que Ela Vai Desaparecer Ela Não Vai Desaparecer Ela Vai Continuar Aqui Ela Vai Continuar Fazendo Parte Do Nosso Dia A Dia Mas Os Senhores Devem Lembrar Que Eu Falei Disso Quando O Mercado Fez Este Movimento Aqui E Eu Disse Para Vocês Que Isso Aqui Era Bom Porque Ia Tirar Todo Aquele Movimento Exacerbado Que Nós Tínhamos Aqui Vela De Mais 4% Menos 5% Ou seja Que A Volatilidade Implícita Iria Diminuir Então Os Senhores Vêem Que Na Semana Passada O Mercado Levou A Semana Inteira Para Vir Até Aqui Embaixo Hoje Já Começou A Subir Agora Olha Só Qual É A Distância Que Nós Estamos Para Os 4.600 pontos 0.44% Tá Então Olha Só Estamos Aqui A Uma Pequena Distância Dos 4.600 pontos O Mercado Já Andou Aqui Por Cima Dos 4.600 pontos Durante Desde O dia 29 Aqui Fechamento Do dia 29 E no dia 30 Andou Aqui Por Cima É Muito Provável Pessoal Tá Que Amanhã Os Mercados Venham Aqui Por Cima Detalhe O Que É Que Temos Aqui Nesta Zona Stops Muito Bem Temos Aqui Stops E Bastantinhos Stops Correto Então Olhem Só A Nossa Estratégia Agora Vai Ser A Seguinte Nós Vamos Alterar Aqui Esta Zona Não É Que Nós Vamos Esquecer A Zona Dos 400 Pontos Não Se Trata De Esquecer A Zona Dos 4.600 Pontos Trata Se De Que Nós Vamos Marcar Aqui Pessoal Uma Zona Dos 4.500 Pontos Vou Até Dar Uma Uma Reforçada Aqui Nela Vamos Tirar A Zona Dos 4.460 Pontos Porque Aqui Na Zona Dos 4.460 Pontos Igual Nós Temos A Zona Dos 38.2 De Fibo Tá Mas A Zona Pessoal Que Vai Ser A Zona Agora Interessante Ou A Zona Em Que Eu Pretendo Trabalhar A Zona Em Que Nós Vamos Trabalhar Agora Aqui Vai Se Resumir Vamos ver Para não Ficar na Frente Da Câmera Aqui Ou Seja Como Eu Disse Não É Que Nós Não Vamos Olhar Para os 4.600 Pontos Tá Vou Colocar Ele Aqui Até Em Laranja Pronto É Que O Mercado Possivelmente Vai Fazer Movimentos Aqui Por Cima Da Zona Dos 4.600 Pontos E A Partir Da Hora Há Muito Tempo Já Eu Venho Falando Que A Hora Que O Mercado Se Posicionar Por Cima Dos 4.600 Pontos O Que Iria Acontecer Isso Mesmo Subir Novos Máximos Pode Ir A Novo Máximo Compra Tendência De Alta Vai Perto Dos 4.735 Pode Ganhar Uma Dinâmica De Alta Tá Pessoal Exatamente Isso Então Olhem Bem A Zona Dos 4.819 São Os Nossos Máximos Históricos Ponto Tá Estamos Ou Não Estamos Aqui Exatamente O Mercado Fechou Ou Não Fechou Exatamente Na Nossa Zona De Resistência Olhem Pra Aqui Fechou Não Fechou Pessoal Então Olha Só Amanhã É Terça Feira Pode Ser Que o Mercado Não Consiga Ficar Por Cima Dos 4.600 Pontos Pode Ser Pode Ser Tá Mas Tão Importante E é isso Que eu quero Que os Senhores Assimilem Hoje Aqui Como Sendo A Nossa Ou A Minha Estratégia Não É Aquilo Que Eu Vejo E Aquilo Que Eu Enxergo Aqui Nos Mercados É O Que Enquanto O Mercado Andar Por Cima Dos 4.500 Pontos Ele Pode Amanhã Talvez Até Não Conseguir Vir Por Cima Dos 4.600 O Que Eu Acho Muito Difícil Que Aconteça Tá Mas Eu Creio Que Nós Vamos Ter Aqui Uma Lateralidade Vou Limpar Isso Aqui Por Enquanto Que Nós Vamos Ter Uma Lateralidade Entre Os 4.500 Pontos E Os 4.735 Azul Fica Sempre Bem Né Jota Eu Também Concordo Contigo Certo Meus Queridos Então Olha Só Esta Zona Aqui Em que Está Como Sendo Os Máximos Eu Até Vou Tirar Daqui Também Porque Já Pouco Nos Interessa Esta Zona Tá Os 4.600 Pontos É Uma Zona Que Nós Vamos Vigiar Por Que Porque É Uma Zona Que Depende Dela Para Que O Mercado Ganhe Uma Dinâmica Ou De Alta Ou De Baixa Eu Creio Que Possivelmente Amanhã O Mercado Vai Vir Aqui Por Cima Desta Zona E Que Vai Terminar O Dia Vai Fechar O Dia Por Cima Dos 4.600 Pontos Portanto O Que Que Mudou Aqui Na Nossa Estratégia Caso O Mercado Imaginemos Amanhã Pessoal Faça Uma Vela Que Se Aproxime Desta Zona Eu Tenho Interesse Aqui Em Comprar Certo Porque Creio Também Que Esta Zona Aqui É Uma Zona Que Não Pode Romper Caso O Mercado Rompa Esta Zona Dos 4.500 Pontos Ele Realmente Vai Vir Aqui Por Baixo Dos 38.2 De Febo Mas O Que O Mercado Está Mostrando Para Nós Aqui É O Que O O Mercado Está Mostrando O Que Estas Velas Que Aqui Estão Estão Mostrando Para Nós Na Zona Dos 4.500 Pontos Força Compradora Não É Puxar Para Cima Vejam Só Os Pavios Estão Por Baixo Das Velas Não Estão Sempre Que O Preço Baixa Muitos Pavios Por Baixo Boa Manuel Tá Sempre Que O Preço Baixa Entram Compradores E Olha Só Por Cima Fecham Em Máximos As Velas Fecham Em Máximos Isso Significa Que Nesta Zona Toda Toda Zona Tem Interesse Comprador Então Eu Sei Que Começam Também A Se Acumular Aqui Por Baixo O Que Aqui Acumulam Se Stops Também Muito Boa Tá Então Nós Temos Aqui Então Nós Já Sabemos Que Se O Mercado Romper Esta Zona O Que Vai Acontecer Aqui Ele Vai Ganhar Um Impulso E Vai Vir Buscar Estes Fundos Que Aqui Estão Certo E Aqui Podemos Assistir Então Uma Vela Que Em Princípio Pode Ser Uma Vela Verde Que Venha Um Bocado Mais Aqui Acima E De Repente Temos Uma Outra Vela Que Abre Aqui Onde Começam As Realizações E Esta Vela Pode Vir Imaginemos Até Aqui Como Sendo Por Exemplo Uma Vela Como Esta Aqui Olhem Aqui Foi Lá Em Cima Deixou Um Pavio Por Cima Aqui Então Olha Só A Vela Vai Lá Deixa Um Pavio Aqui Por Cima Abre Outra Aqui Não É E Depois Retorna Aqui Embaixo Olha Só Não Fez Uma Baita De Uma Vela Vermelha Aqui E Vem Aqui Próximo Desta Zona Dos 4.500 Pontos O Que Vocês Acham Que Vai Acontecer Se Fizer Esta Vela Aqui Como Eu Estou Mostrando Aqui Quando Os Preços Chegarem Aqui Nesta Zona O Que Vai Começar Acontecer Aqui Compras Exatamente Vai Entrar Força Compradora Quanto Mais Se Aproximar Aqui Da Zona Dos 4.500 Pontos Vai Entrar Força Compradora E Ao Entrar Força Compradora Aqui O Que Vai Acontecer Vai Voltar Aqui Para Cima E Deixar Um Pavio Aqui Por Baixo Uma Vela Eugênio Exatamente Preferencialmente Não É Que Ela Quanto Mais Para Cima Ela Vier Aqui Melhor Então Esta Seria Uma Oportunidade Excelente Para Nós Ou seja Quanto Mais Próximo Desta Zona De Stop Tops Aqui Quanto Mais Próximo Desta Zona Veja Só Aqui Vamos Dizer Que Fosse Por Aqui Assim Nós Teríamos Então Aqui Aonde Que Nós Colocaríamos O Nosso Stop Aqui Imaginemos Que O Preço Vem Aqui Nos 4519 4520 E Nós Entramos Aqui Na Operação Aonde Que Fica O Nosso Stop Abaixo Dos 4500 Pontos Exatamente Tá Então Nós Já Sabemos Que O Nosso Stop Vai Ficar Aqui Junto Com Stop Das Demais Pessoas Por Que Porque Sabemos Que Se Realmente O Preço Vier Aqui Por Baixo Vai Disparar Os Stops E Nós Sabemos Que Neste Caso Se O Preço Vier Aqui Vai Apanhar Os Stops E O Preço Vai Vir Aqui Embaixo Na Zona Dos 4437 Portanto Não Pode Vir Lá O Preço Nós Não Podemos Ser Apanhados No Stop Lá Certo Aqui Ficam Os Stops Então Imaginemos Temos Aqui 0.8% Para Arriscar Ok O Nosso Na Pior Das Hipóteses Na Pior Das Hipóteses O Nosso Take Profit Estaria Aqui Tá Então Olha Só Teríamos Aqui Um Risco De 0.77 Ou 0.80% Vejam Só Pessoal Vamos esclarecer Aqui Uma Coisa Tô Vendo Que Vocês Estão Perguntando Aqui Então Vamos Esclarecer Aqui Uma Coisa Vejam Só Se Você Daqui Até Aqui Vamos Fazer Assim Com Um Microlote Mercado Veio Aqui Tá Apanhou O Teu Stop Você Perdeu 14 Euros E 72 Cêntimos Em Uma Operação Ok Agora Veja Bem O Mercado Já Terminou O Dia Por Cima De 4.600 Pontos Qual Foi O Cenário Que Nós Falamos Sempre Já Viemos Falando Há Vários Dias Pessoal Nós Só Temos Uma Maior Não É Certeza Nós Temos Uma Maior Probabilidade Que Rompa Esses Máximos Aqui Se Tiver Por Cima De 4.600 Pontos Ou Nós Entramos Aonde Devemos Entrar Ou Então A Gente Não Entra Na Operação Ponto Certo Ah Pai Eu Não Acredito Eu Acho Que Ele Vem Mais Embaixo Que Ele Vai Mais Em Cima Ótimo Siga Tua Análise Mas Não Faça Isso Como Nós Estamos Dizendo Aqui Agora Vou Pôr O Stop Aqui Embaixo Não Você Vai Sair Aqui Este É O Correto É O Que Eu Faço Então O Seguinte Ah Eu Entrei Aqui Tá A vela Tá Vindo Tá Vindo Tá Vindo Quando Chegou Aqui Eu Entrei Na Operação 4 520 Entrei O Mercado Continua Caindo Continua Caindo Continua Caindo Continua Caindo Chego Aqui Apanhou Meu Stop Pronto Apanhou Meu Stop E eu Tenho Que me Conformar Como foi A operação Do Petróleo Que eu Mostrei Pra Vocês Que eu Entrei Na Operação Certo O Mercado Foi Nesta Vela Aqui O Mercado Veio Aqui Embaixo Eu Entrei Na Operação Aqui O Mercado Subiu Voltou Até Aqui Em cima Eu Mantive Os Stops Aqui Por Baixo Do Pavio Da Vela O Que Acontece Quando A Vela Abriu Voltou E Me Pegou Exatamente Lá E Eu Perdi 19 Euros Na Operação Agora O Mercado Está Lá Em cima Mas Eu Vou Saber E Se Tivesse Aqui Embaixo Então Em vez De 19 Eu Estaria Perdendo 60 Então Isto Não Se Faz Ok Então Veja Bem Como Eu Falei Se Você Acredita Que Quando Chegar Aqui Próximo Desta Zona O Mercado Vai Apresentar Força Compradora E Você Quer Aproveitar Operação Você Entra Se Você Não Acredita Então Espera Pela Uma Zona Onde Você Acredite Eu Acredito Nesta Zona E Por Isso Quero Me Posicionar Aqui Agora Se O Mercado Vier Aqui Para Baixo Entendeu E Romper Pessoal É Certo Que Aqui Por Baixo Há Stops É Muito Certo Que Aqui Por Baixo Há Um Stop E O Mercado Tem Que Reagir Aqui Por Isso Eu Disse Creio Que Vai Abrir Em Alta Vai Vir Aqui Por Cima Provavelmente Talvez Até Vem Aqui Nestes Máximos Não Chegue A Romper Certo E Que Depois Faça Uma Vela Que Volta Aqui Para Baixo Certo E Se Romper Aqui Pessoal Então Eu Vou Esperar Veja Bem Se O Mercado Vier Aqui Por Baixo Veio Aqui Foi Lá Em Cima Olha Aqui Onde Que Está Os 4.600 Pontos Fechou Por Cima Dos 4.600 Pontos Se Nós Sabemos Que Temos Tops Aqui Por Cima Por Ultrapassar Os 4.600 Pontos Mas Veja Jota Temos Tops Aqui Por Cima Então O Mercado Tem Que Vim Aqui Limpar Os Tops Para Entrar Em Short Certo Então Vamos Tentar Talvez Vejam Se Todos Estão A Entender Pessoal Tá Aqui É Uma Zona De Short Aqui É Uma Zona De Short Enquanto O Mercado Ficar Por Baixo Dos 4.600 pontos O Que 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 Alter O Que Se Alter Que Nós Viemos Trabalhando Em Cima Da Mesma Estratégia Já Duas Semanas Não Se Alter Nada Ok Então Pessoal É Comprar Neste Próximo Desta Zona Azul E Vender Próximo Da Zona Vermelha Certo Viu Rona O Que Acontece Aqui Uma Limpeza De Stops É O Que Responda Para Mim Rona Quando Tu Tens Uma Posição Em Short Selling Para Fechar Uma Posição Em Short Selling Tu Tem Que Realizar Que Tipo De Operação Compra Então A Isto Chama Se Short Selling Certo Se Nós Sabemos Que Há Muitos Stops Aqui Que Tipo De Stop Tem Aqui Por Cima Não Foram Stops De Short Que Estão Aqui Portanto Se O Preço Vier Aqui Por Cima Vai Fazer O Que Vai Disparar Ordens De Compra E A Isto Chama Se Short Squeeze Certo Pessoal Ficou Clara Estratégia Aqui Meus Amigos Eu Preciso Avançar Para Outros Índices Senão A Gente Não Consegue Ir Adiante Dúvidas Aqui Ficou Pessoal Tá Então Lembrem Tá Nós Temos Aqui Então Os Stops Que Estão Aqui Nesta Zona Certo O Stop Nosso Stop Aqui 4.478 4.480 No máximo Certo Zona De Entrada Quanto Mais Próximo Desta Zona Aqui De Marcada É A Nossa Zona De Entrar No Mercado Certo Ou Seja Esperamos Aqui Por Uma Vela Vermelha Que Venha O Mais Embaixo Possível Para Nós Entrarmos Na Operação E Para Que Ela Volte Aqui Para Cima Faça Uma Vela Eugênio Aqui Certo E Que A Próxima Vela Abra Aqui Vem Aqui Por Cima Apanhe Os Stop Fique Por Aqui E Depois Vem Outra Vela Aqui E O Dia Termine Por Aqui Rompendo Estes Máximos Aqui Certo E Aí Sabemos Que A Próxima Zona Em Que O Mercado Vai Conflitar É A Zona Dos 4.735 pontos Ou seja Se nós Conseguirmos Uma Entrada Aqui Pessoal Nesta Zona Tá Nós Temos Um Potencial Para As Próximas Duas Semanas De 4.5% Aproximadamente É O Que Eu Acredito Neste Momento Mantendo Se Inalteradas As Demais Circunstâncias Vejam Tempos De Guerra Requer Que Nós Estejamos Sempre Preparados Qualquer Notícia Qualquer Boato Pode Fazer Com Que Tudo Mude Certo Então O Mercado Tem Que Vir Aqui Não Pode Romper Os 4.500 Para Baixo Certo Tem Que Se Manter Por Cima Dos 4.600 Para Que O Movimento Continue E Provavelmente Teremos Uma Lateralidade Aqui No Mês De Abril Onde Quando O Preço Chega Aqui O Mercado Recua Certo Valeu Pessoal Então Tá Bom Uma Boa Noite Para Vocês Então Pessoal Do Nível 1 Do Trader Nos Vemos Amanhã Noite Certo Para Os Demais Um Abração Do Mestre Pessoal Vigil As Vossas Posições E Desejo Que Todos Tenham Uma Semana Abençoada Repleta De Realizações E De Bons Resultados Valeu Queridos Fiquem Com Deus Então Tá Um Abração Desejo